Olha eu aqui de volta com seu Tambaú Esporte e olha pessoal, no verão quem gosta de esporte, curte futebol ou vôlei de praia e quem gosta de preços baixos não perde as ofertas do atacadão. Aqui nós no programa, nós somos um bando de bola murcha, vai, na pelada da praia, mas na hora de aproveitar as ofertas, todo mundo é craque no verão do atacadão, também com a variedade de produtos e os preços baixos que só o maior atacadista do país oferece, fica bem fácil, vai. Água de coco do coco, sabor da praia na sua casa, uma água de coco saborosa com 0% de gordura e colesterol, sem sódio, puro sabor e saúde. Também tem o Tang, refresco em pó mais querido do Brasil, o verdadeiro sabor da fruta que você encontra com os melhores preços no atacadão. Tem o freste que vem adoçado com vitamina C e uma oferta refrescante na sua geladeira e também aqui nas nossas prateleiras. Pra você que é comerciante ou pra você que compra pra sua casa, essa tabelinha de grandes ofertas com grandes marcas, você encontra no atacadão, atacadão, lugar de comprar barato. E olha só, um tempinho.